Não sei se vocês se recordam, mas há uns tempos atrás nós falámos um bocadinho sobre relacionamentos kármicos e muitos de vocês me pediram para eu fazer um vídeo específico acerca deste tema e por isso hoje é exatamente o tema que nós vamos pegar, ou seja, relacionamentos kármicos. Eu confesso que sempre tive um bocadinho receio de pegar neste tópico porque mexo um bocadinho com as nossas crenças e com os nossos valores, o que é que nós acreditamos, o que é que não acreditamos. Tal como pedi nos outros vídeos, peço que vocês tenham o máximo de leveza sobre este assunto. Este tipo de vídeos que eu crio aqui no canal é para vos fazer pensar, para vos fazer refletir e não dizer-vos que vocês têm uma crença errada ou que aquilo que eu estou a dizer é que está 100% correto porque nós estamos aqui para aprender, todos nós, neste mundo, somos todos iguais e estamos aqui para aprender e eu acredito que se calhar falar um bocadinho sobre estes tópicos pode-vos ajudar no vosso dia-a-dia não só a nível dos vossos comportamentos, mas também a forma como vocês pensam e é exatamente isso que eu tento fazer através deste tipo de conteúdos e claro que vocês estão sempre livres de deixar a vossa opinião nos comentários abaixo. Se vocês têm o mesmo tipo de leitura de que eu, vocês provavelmente já ouviram falar um bocadinho sobre relacionamentos kármicos e existem diferentes autores que têm diferentes perspetivas ou diferentes visões acerca do que é que é este conceito, o que é que é esta definição de relacionamento kármico. Na minha opinião, e isto pode variar muito de pessoa para pessoa, obviamente, um relacionamento kármico é quando eu sinto um toque de alma com outra pessoa. Vou tentar dar um exemplo para ser um bocadinho mais concreta naquilo que estou a dizer. Imaginem uma situação em que vocês conhecem uma pessoa e parece que quanto mais vocês falam com uma pessoa parece que já a conhecem ou que já tiveram um relacionamento passado com ela e quando falam em relacionamento não significa propriamente amoroso, pode ser uma relação social normal. Isto para mim é um relacionamento kármico, é vocês terem a sensação que conhecem a pessoa ou que a pessoa vos faz bem ou que vocês têm um propósito sobre aquela pessoa e não sabem muito bem justificar porquê. Muitos autores defendem que estes relacionamentos kármicos provêm de vidas passadas ou de um relacionamento ou de um antepassado nosso que ficou com algum assunto para resolver com esta alma que vem até nós. E eu pessoalmente não queria muito entrar por aí, queria-me um bocadinho explicar melhor qual o sentimento e se em algum contexto vocês já sentiram isto versus estarmos a falar um bocadinho de se realmente existem vidas passadas ou não. Por isso eu vou dar aqui um saltinho neste assunto e depois digam-me aí embaixo se vocês gostariam que eu falasse um bocadinho acerca disso. Eu não sei quanto a vocês mas eu pessoalmente já experienciei esse sentimento de eu conhecer alguém ou de ter alguém na minha vida que eu sinto que já me acompanha há muito tempo e não apenas neste percurso de 24 anos que tenho mas sim há mais tempo. Parece que a pessoa me conhece realmente muito bem, que existe uma química e uma coisa que é inexplicável. E alguns até podem ser positivos ou negativos. Há pessoas que têm uma energia positiva que nos atraem e que realmente prevalecem na nossa vida e depois há outras que parece que existe um relacionamento kármico negativo. A inclusión parece que não batem uns com os outros e criam ali um artrito e que parece que por mais que nós tentemos descodificar aquilo e tentar gostar da pessoa parece que tudo aquilo que vocês sentem é coisas negativas por parte da mesma. Eu sei que é algo que é muito difícil de explicar mas quando vocês sentem alguma coisa não duvidem desse sentimento e por exemplo no caso dos relacionamentos negativos eu tive um, apenas um na minha vida até hoje e é realmente extremamente intenso. É vocês falarem com uma pessoa e vocês estarem ao lado da pessoa, só simplesmente a presença da pessoa parece que vos traz uma carga tão negativa e que vocês até se sentem cansados fisicamente, psicologicamente e vocês não conseguem explicar esse sentimento. A pessoa nunca vos fez mal. Até podem conhecer a pessoa há relativamente pouco tempo mas existe ali qualquer coisa negativa. Vocês têm um feeling que aquela pessoa não é do bem ou que não vos faz bem. Eu sei que pode parecer um bocadinho injusto mas nestes casos o que eu faço é sempre afastar-me. No meu caso foi só uma vez que isto me aconteceu. Eu ainda tentei perceber realmente se poderia mudar essa carga negativa que eu sentia por parte da pessoa mas infelizmente nunca cheguei ao ponto de conseguir fazer essa mudança comigo mesma e com a pessoa porque simplesmente é inexplicável e era uma coisa que me sugava tanto e que me fazia sentir tão desconfortável ao ponto de sentir ansiedade que eu pensei que não valia a pena e o melhor mesmo era afastar-me simplesmente e não desenvolver uma relação de amizade ou de amor com essa pessoa. Eu sei que estou aqui numa linha muito tênebre e que posso estar a dizer coisas que são uma barbaridade para alguém mas esta é a minha opinião, esta é a minha experiência com base naquilo que eu acredito e por isso espero que vocês respeitem. Tal como também tenho experiências super positivas com este tipo de relacionamentos. Felizmente tenho muitas experiências muito incríveis com relacionamentos carmicos positivos e é curioso porque um desses relacionamentos que eu tenho que são super positivos é com uma das minhas minhas amigas e é uma coisa que é absolutamente inexplicável. E eu vou vos dizer que aquela alma toca na minha como mais de nenhuma outra toca e eu não acredito muito na conceptualização de que um relacionamento positivo kármico está diretamente associado a uma alma gémea porque eu não acredito muito no termo alma gémea acho que isso é um bocadinho utópico e realista na minha opinião mas é realmente para mim uma relação que eu não consigo explicar e que por vezes tenho dificuldade em agradecer de a ter na minha vida mas aquilo que eu vos posso dizer é que cada vez que eu estou com aquela pessoa eu sinto que aprendo, que cresço e que recebo os melhores conselhos que alguma vez alguém me deu. E acreditem naquilo que eu vos digo, não é que nós tenhamos aquela relação que estamos sempre a ter conversas super profundas acerca de tudo na vida mas existem realmente momentos, até naqueles momentos mais simples da vida em que essa pessoa me ensina a ser melhor ou me dá uma lição de como ser uma pessoa mais positiva e mais feliz. E para mim este relacionamento positivo, este toque de almas que existe é uma relação que é muito difícil de ter porque não existe um dar em receber. Existe ali uma dualidade, uma mutualidade que é quase que inexplicável no sentido em que eu nunca estou à espera que aquela pessoa me dê nada mas ela na verdade dá-me bastante, tal como a pessoa também não está à espera de receber nada da minha parte mas também recebe muito. E existir esse eixo e essa ligação tão forte ao ponto de vocês sentirem que aquela pessoa é essencial na vossa vida, isso é um relacionamento kármico. Esta é para mim a minha definição de relacionamento kármico com base nas minhas experiências, na forma como eu sinto as coisas. Claro que difere muito de pessoa para pessoa porque há pessoas que são hipersensíveis e sentem muito este tipo de relacionamentos. Há pessoas que se calhar passam-lhes um bocadinho mais ao lado mas cada pessoa é cada qual e por isso é normal que aquilo que eu possa sentir possa não ser igual ao que vocês sentem. Posto isto obviamente que quero muito saber a vossa opinião. O que é que vocês acham acerca de relacionamentos kármicos? Acham que existe? Não existe? E se sim, como é que vocês já experienciaram isso? Porque como eu disse, a experiência muda muito de pessoa para pessoa e eu gosto imenso sempre de ouvir os vossos depoimentos e aquilo que vocês têm para dizer acerca de todos estes tópicos por isso deixem aí nos comentários abaixo e é claro, não te esqueças de partilhar este momento de reflexão com outras pessoas seja com o teu amigo mais cético ou até mesmo com uma pessoa que acredite piamente e tenha um depoimento muito interessante para apresentar aqui no canal. Não se esqueçam de partilhar este vídeo, deixem o vosso grande gosto se gostam deste tipo de vídeos no canal e subscrevam-se ainda não fizeram para não perderem nenhum conteúdo. E por hoje é tudo meus amores, mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau!